Imagine isso! Em um futuro não muito distante, você está saindo de férias para o espaço. E você precisa decidir quais itens vale a pena levar. Mas em vez de checar a previsão do tempo, você abre um simulador de gravidade, já que precisará saber como cada objeto se comportará em diferentes planetas. Por exemplo, você deve levar esta pá de metal com você ou não? De acordo com o seu itinerário, vai ser uma longa, longa viagem. Você está planejando visitar todos os planetas do Sistema Solar e até algumas luas. Mas devido à diferença de gravidade nesses corpos espaciais, você não tem certeza da utilidade de alguns objetos que vai levar. Vamos começar pelo básico, potes plásticos. Não sei sobre os outros viajantes espaciais, mas nós, terráqueos, carregamos nossos potinhos para todos os lugares. Se você fosse transportá-lo para, digamos, Mercúrio, eles provavelmente voariam para a atmosfera. Esses recipientes de plástico que você usa para guardar seus alimentos são muito leves. Como a gravidade em Mercúrio é 2,5 vezes mais fraca que na Terra, talvez você tenha que enchê-los antes de tirá-los de sua espaçonave para fazer um piquenique. Se um pote pesa cerca de 200 gramas na Terra, pesará um quarto disso em Mercúrio. Agora, se adicionarmos algumas bananas, um punhado de cenouras Baby e duas melancias, será seguro levá-lo para fora do seu veículo espacial. Você só terá um pouco de dificuldade de fazer caber tudo em um recipiente de tamanho padrão. Mas espere! Antes de fazer isso, você deve saber que a temperatura atmosférica em Mercúrio pode chegar a 426 graus Celsius. Isso significa que qualquer recipiente de plástico derreterá instantaneamente assim que entrar em contato com o ar. E vai queimar toda a sua comida também. Você pode tentar pegar um recipiente de titânio. Esse sim vai funcionar. Ou apenas opte pelas comidas de astronauta. Agora, e sobre Vênus? Se você levasse o mesmo recipiente vazio para lá, ele se comportaria de maneira semelhante a como acontece na Terra. Vênus também é conhecido como gêmeo do nosso planeta. Esses dois têm muito em comum. Por exemplo, quase o mesmo tamanho e a mesma massa. E quando o assunto é gravidade, a fórmula fica assim. Quanto maior a massa e quanto maior a densidade, mais forte é a gravidade. A gravidade de Vênus é aproximadamente 10% mais fraca que a da Terra. Então, sim, você pode sair da espaçonave com seu potinho, vazio ou cheio, e desfrutar de um belo e pitoresco almoço na superfície de Vênus. Você terá que descobrir uma maneira de comer sem tirar o traje espacial. A atmosfera de Vênus é cheia de ácido sulfúrico, que pode irritar o nariz e a garganta e causar dificuldades para respirar. Ou pior, muito pior. Agora, você terá que se esquecer de levar qualquer coisa muito leve para fora da nave em Phobos. Uma pequena dica para você. Essa não é uma ilha grega. Nem mesmo um iogurte grego. Embora seja um nome legal. Na verdade, é uma das luas de Marte. Aqui, até a sua espaçonave precisaria de um pouco de ajuda extra para se manter perto do solo. Se ela pesasse tanto quanto um ônibus escolar, qualquer pessoa de tamanho normal poderia pegá-la com apenas uma mão. Isso ocorre porque, em Phobos, os habitantes da Terra mal sentem o peso da gravidade. E tenha muito cuidado ao pular, pois basta um salto e você pode voar direto para o espaço sideral. Passageiros a bordo da espaçonave Voyager, por favor, mantenham seus braços e pernas dentro do veículo o tempo todo. Bem, você está se aproximando de Júpiter, um gigante gasoso. Há uma forte tempestade sem fim na atmosfera. Além disso, não há superfície sólida lá, o que significa que não há como pousar nesse planeta. Se você olhar pela janela, pode parecer que está se movendo através de uma nuvem gigante. Mas, para o propósito do seu experimento, funcionará bem. Tente jogar no ar aquela bola de beisebol que você trouxe para o caso de ficar entediado em viagens espaciais. E meça o tempo que a bola levará para atingir a superfície. Se na Terra a bola cairá a uma velocidade de 9,8 metros por segundo, em Júpiter, a mesma bola atingirá o solo a uma velocidade duas vezes e meia maior que essa. Isso acontece porque Júpiter é mais de dez vezes maior que a Terra e cerca de 300 vezes mais pesado que nosso planeta azul. Agora, se você mover sua espaçonave um pouco para o lado, para uma das luas de Júpiter, como Europa, a situação será completamente diferente. Jogar uma bola de beisebol no ar em Europa significa nunca mais vê-la. A gravidade lá é quase inexistente. Não apenas uma bola de beisebol, mas até uma pessoa adulta pode voar para longe a qualquer segundo. Por outro lado, se você decidiu se aventurar fora da espaçonave para explorar o campo gravitacional de Europa, por que não tentar levantar o próprio veículo espacial? Em Europa, um terráqueo comum pode facilmente levantar até 453 quilos, que é o equivalente a um alce macho de tamanho normal. Ou você pode levantar uma formação de pirâmide com nove pessoas normais. Ao se aproximar de Saturno, tenha cuidado. De longe, os anéis de Saturno parecem lisos e sólidos. De perto, você notará que eles são feitos de pedaços de gelo e rochas flutuando no espaço. Você não vai querer ter sua espaçonave perto deles. Também não há superfície sólida em Saturno, o que torna o pouso impossível. E a atmosfera é cheia de amônia. Tenha em mente que é um ambiente bastante inóspito para um ser humano. Dentro da nave, você encontra uma coleção de livros de ficção científica, o suficiente para encher uma estante inteira. Ao todo, eles devem pesar cerca de 180 quilos. Sim, muitos livros. E, como alguém com superpoder, você tenta levantar mais de 90 quilos de peso de cada vez. Mas adivinhe? Você falhou. A gravidade de Saturno é muito semelhante à da Terra. Caso você tenha se confundido com toda essa conversa sobre gravidade, lembre-se de que, quando estamos medindo a gravidade, estamos falando sobre o poder da força pela qual um planeta ou outro corpo espacial puxa objetos em direção ao seu centro. Então, se você precisar de ajuda para organizar essa coleção de ficção científica em ordem alfabética, peça a tripulação para mover a espaçonave para um corpo espacial vizinho com uma força gravitacional mais fraca, como o Plutão. Hoje em dia, ele não é mais considerado um planeta. Apenas um planeta anão e um dos mais distantes dos corpos espaciais do Sol. Você vai precisar de um traje espacial extra quente para usar lá. Plutão é muito frio e tem uma superfície minúscula. É menor que a Lua da Terra. Mas é um ótimo lugar para testar sua força. Se na Terra é meio impossível para uma pessoa normal levantar um elefante, em Plutão você poderá pegar um bebê elefante pesando cerca de 120 quilos. Ou até mesmo um elefante de tamanho médio, que pode pesar até 907 quilos. No caminho de volta à Terra, você faz uma parada em Urano. O planeta mais frio do nosso sistema solar tem uma temperatura média de cerca de menos 212 graus Celsius. Então, se você tentar sair da espaçonave, congelará antes mesmo de dar o primeiro passo. Embora a gravidade em Urano seja bastante parecida com a da Terra, há uma coisa que é muito diferente. O tempo. Uma escapada de duas semanas na Terra se transforma em férias de 3 anos em Urano. Quando você se cansa de planetas frios, pode viajar de volta para planetas mais quentes. Ok, agora Marte é definitivamente mais quente que Urano. Mas sua temperatura média ainda é de cerca de 62 graus Celsius negativos. Na Terra, só temos temperaturas tão baixas no Polo Sul durante o inverno. Quando pousar em Marte, você começará a se sentir leve e forte ao mesmo tempo. A gravidade de Marte é cerca de 2,5 vezes mais fraca do que a da Terra. Em outras palavras, você provavelmente conseguirá levantar seu próprio peso corporal sem nenhuma dificuldade. Então, sabe todas aquelas paradas de mão que sempre sonhou fazer? Você encontrou o lugar certo para realizar seu sonho.